A Cunha menina, aqui é o Tonho Descouro, chegamos no volume vinte das sessenta e nove às meia, nove melhores piadas do Tonho, é a fuleragem do Matuto, essas piadas foram gravadas há muitos anos e a gente tá relembrando aqui pra dar muita gargalhada e você vai curtindo com nós, por favor, por favor, por gentileza, olha como eu tô educado, se inscreva no canal do YouTube, deixa o seu like, ativa o sininho que é muito importante pra nós, pra nós crescer no YouTube, tá certo? Deixa também o seu comentário, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva no canal, esse botão vermelho aí embaixo, se você não é inscrevido, se você já é inscrevido, deixa o seu comentário que é importante pra nós, deixa o seu like também, tá certo? E se você tá no aplicativo de áudio favorito, seu aplicativo de áudio favorito, se inscreva no Tonho dos Coros Podcasts, todo dia tem fuleragem pra tu, a Cunha menino, vamos embora, dá risada, porque é uma piada encangada na outra, sessenta e nove piada, pra nós dar muita risada. A Cunha aí, menino, a Cunha, bota aí, vai. Eita, rapaz, três amigos vão inventar de esquiar nas férias e tudo, né? E à noite eles vão dormir juntinho numa cama de casal no hotel, só tinha aquela cama de casal, os três lá dormindo de noite lá naquela cama, lá pastanta, o que tava dormindo do lado direito, acordou de manhã e disse mesmo assim, mas rapaz, eu sonhei que uma mulher passou a noite todinha segurando no meu pinto, ó. Aí o outro que tava dormindo no lado esquerdo, disse, rapaz, engraçado, eu sonhei a mesma coisa, ó. Aí o que tava dormindo no meio, disse, rapaz, eu passei a noite todinha sonhando que tava esquiando, esquiando, esquiando. Pedra superiora procura um cirurgião plástico e diz mesmo assim, doutor, uma das freiras do convento foi violentada por um estranho, o senhor poderia operá-la? Sinto muito, irmã, mas eu não faço esse tipo de operação, só faço cirurgia estética. Justamente, doutor, o que nós queremos é que o senhor remova aquele insuportável ar de felicidade que agora ela tem no rosto. Pai, no meio da rua, um cara pede um esmola a um advogado, né? Sai o advogado e diz, ô cara, você não tem vergonha não, rapaz, forte desse jeito, pedindo esmola, vai trabalhar, vagabundo. Quem? Eu trabalhar pra quê? Pra sustentar um vagabundo que nem eu? Rapaz, um jovem recém-casado foi na sala do patrão e pediu aumento, né? Diz mesmo assim, disse, chefe, eu quero um aumento de salário. Já aviso logo pro senhor que quatro companhias estão atrás de mim, viu? E o cabra, rapaz, depois que as outras companhias estão atrás, o funcionário fica mais valorizado, né? Aí o chefe fica preocupado e resolve dar um aumento de salário pra um empregado. Aí chega pra ele e diz mesmo assim, diz, agora só por curiosidade, eu queria lhe perguntar, quem são as companhias que estão atrás de você? Aí o funcionário diz, não, tudo bem, chefe, já que o senhor vai me dar o aumento, é a companhia de água, a de telefone, a de luz e a de cartão de crédito. Pai, uma doméstica daquelas bem fofoqueira, liga pra outra e vai logo dizendo assim, diz, menina do céu, é tudo fachada, é nada dos patrões aqui em casa, tudo é emprestado, a roupa que o patrão usa é de um tal de Hugo Boys, a gravata é de um tal de Pierre Cardin, e o carro? O carro é de uma tal de Mercedes, aí parece que nada é deles. Aí a outra diz, é, e a gente aqui é pobre, diz, pois é menina, olha o patrão, tava falando outro dia no telefone que tinha um Picasso, mentira dele, é pequenininho assim, eu já vi, ó. Rapaz, no departamento de imigração, o funcionário pergunta a um chinês, ó, qual é o seu nome? Aí o chinês diz, espirro, não? Mas isso é chinês, não, não, é meu nome em português. E como é o seu nome em chinês? Achim. Eita, macho velho, escuta aqui a poesia do bebo, olha que desmantelho, olha. Cerveja bem, campare as coisas, e a champanhe o meu raciocínio, a vida é druris, mas dá muitas vodkas, eu vinho de longe, mas encontrei uma caipirinha ao passear no chope, eu me amareto nela, estou vivendo uma paixão aguardente, apesar de já ter 51, tenho algo a ensinar. Por isso, repito, cê veja bem, nem tudo é rum, e sempre pinga álcool de bom. Rapaz, dona Tita chega no açougue de seu Pedro Raposo, e depois de esperar uma hora pra ser atendida, ela vai e reclama na mesma hora, diz, seu Pedro, faz uma hora que eu estou aqui esperando para o senhor me servir um quilo de carne. Aí ele diz na mesma hora, diz, e faz três meses que eu estou esperando que a senhora me pague um quilo que a senhora ficou devendo. Com a minha onerquia passando lá na minha terra em Picoí, no seu Poçante, dirigindo aquele carrão, no para-choque dele estava escrito assim, olha, não carrego prostituta nem soldado de polícia, olha. Aí o delegado manda chamá-lo, aí diz, você ficou louco, rapaz? Quer desmoralizar toda a corporação? Apague essa droga aí em 24 horas se você não quiser levar uma surra. No dia seguinte, rapaz, o caminhoneiro mandou apagar, aí estava escrito no caminhão assim, desse jeito, apaguei, mas não carrego. Rapaz, o negão comenta com um branquelo desse jeito, diz, é muito engraçado mesmo, né? Você nasceu cor de rosa, quando pega sol fica vermelho, quando tem raiva fica roxo, quando tem fome fica verde, quando tem medo fica amarelo, quando tem susto fica branco. E por que eu, rapaz, que sou negro em qualquer uma dessas circunstâncias, ainda eu é que sou de cor, né, rapaz? O ceguinho, a ceguinha, resolveram morar junto, e logo no primeiro dia ele diz mesmo assim pra ela, diz, amor, quando a gente se deitar, se você quiser transar, você dá duas puxadinhas assim no meu pintinho, tá? Aí ela diz assim, e se eu não quiser? Aí o ceguinho responde na mesma hora, aí você dá umas cem puxadinhas assim, constante e ritmada, sabe? O cara chega pra uma colega muito gostosa e chata lá da faculdade, e diz mesmo assim, se você faria sexo comigo por um milhão de dólares? Ela diz, claro que sim, e por 10 reais você topa? Se escuta, você acha que eu sou uma prostituta, é? Ele diz, não, esse detalhe aí a gente já discutiu na primeira pergunta, só falta agora a gente discutir o preço, né? Mas a filha do cara, toda gatinha, né, de shortinho, com a bunda do lado de fora, chega pro pai, e que está fumando lá na sala e pede desse jeito, diz, ô velho, me descola um cigarro aí. Cigarro? Desde quando você fuma, minha filha? Ora, desde o dia que eu perdi a minha virgindade. O quê? E quando foi isso? Ah, sei lá, eu tava bêbada. Vai na sala de espera de um hospital, aí o médico chega com a cara de quem vai dar uma notícia triste assim, chega pro sujeito e vai dizendo assim, meu amigo, tem uma péssima notícia para lhe dar, viu? A cirurgia que fizemos na sua mãe, aí o cara interrompe e diz, não, 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 não é minha mãe não, doutor, é minha sogra. Ah, então eu tenho uma notícia ótima para lhe dar, rapaz. Eita, rapaz, é mesmo, desmantelho grande é a mudança de pobre, né? É aquele mói de troço em riba do caminhão, aquele negócio desmantelado, aí os pobres botaram aqueles troços tudinho, né? Aquela mutuada de troço, aí botaram a gaiola do papagaio em riba, foi por último em riba lá, né? E o caminhão saculejando para lá e para cá, nos buracos na rua, a gaiola do papagaio caía, eles paravam o caminhão, botavam a gaiola em riba de novo, e era aquela confusão, lá para frente a gaiola caía de novo lá, e aí eles pegavam, paravam o caminhão, botavam a gaiola em riba dos troços de novo, e lá na frente o papagaio, ô, tu tomba, aí pararam o caminhão, pegaram o papagaio com gaiola e tudo, botaram lá o papagaio e fez... Ei, que merda é essa? Ninguém aguenta mais, não me dê logo o endereço que eu vou abrir. Tá, rapaz, meu irmão, o delegado era muito amigo do bebo, Zé de Otila, né? E quando foi um dia, rapaz, Zé de Otila chegou na delegacia dentro do camburão, um camburão lotado de gente, numa briga que tinha havido num bar, aí o delegado falou, ô, gente, Zé, rapaz, você também estava brigando? Ele falou, não, não, senhor, não, senhor. Então por que você está aqui, rapaz? Não, eu estava num bar, aí o guarda entrou e gritou assim, é cana para todo mundo, aí eu emburaquei. Aí o guarda rodoviário para um carro, né, que vinha a toda velocidade pela estrada, com um sujeito sentado no banco do carona e um cachorro dirigindo. Aí o policial chega todo bronquiado e diz, o senhor está doido, rapaz? Como é que o senhor deixa o cachorro dirigir o seu carro? Aí o cara diz, não, tenha calma aí, seu guarda. Eu não tenho nada a ver com isso, eu só estou pegando uma carona. Homem, rapaz, pensa num desmantelo, Zé de Otila, cheio de cachaça, aí chegou num bar, saudando o pessoal, né? Feliz Ano Novo, Feliz Ano Novo. Aí o dono do bala, rapaz, diz, se liga, pudim de cachaça, nós já estamos no final de janeiro, rapaz. Final de janeiro? Ixi, Maria, então, rapaz, eu já sei que eu apanho em casa quando chegar, viu? Eita, rapaz, dois bebos discutindo, olha, na frente de uma casa, você, hein, hein, rapaz, você mora onde, hein? Eu moro aqui, né, sobrado. Não, não, quem mora aí sou eu, não, eu moro aí, quem mora sou eu, e aquela confusão, os dois bebos discutindo, aí de repente aparece uma mulher que abre a porta, vê aquela confusão, aí de, bonito, hein, muito bonito, pai e filho de porra e batendo boca no portão. Homem, bebo não tem aparelho, não, né, rapaz? O bebo chegou num bar, né, macho que só já vai dizer, ei, bote duas pra mim aí. Aí o dono do bar olhou e disse, duas? Não serve uma dose dupla num copo só, não? Não, 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 tem que ser duas mesmo, duas. Mas pra que você quer duas, rapaz? Por que duas? Não, é que quando eu bebo, rapaz, eu me sinto um outro homem, certo? E hoje eu resolvi pagar uma pra ele. Pai, uma dona bonita, gostosona, entra no bar, nuazinha em pelo, rapaz, chega no balcão e pede uma cerveja, o dono do bar vai, pega a cerveja, bota lá no balcão, ela toma e o dono do bar fica olhando ela dos pés e a cabeça, né? Aí ela pede outra cerveja, o dono do bar vai lá, pega outra cerveja, bota lá em rima do balcão, bota no copo dela e começa a olhar ela dos pés e a cabeça. Aí ela olha pra ele assim e diz, que foi, que foi, você nunca viu uma mulher nua não, por acaso? Ele diz, claro que já, eu só quero saber de onde é que a senhora vai tirar o dinheiro pra pagar a cerveja. Tava fazendo um calor da mulher, o marido sai do banho nu, aí você aproxima da mulher e vai logo dizendo, meu bem, ô meu bem, está muito quente, o que é que você acha que os vizinhos vão dizer se eu for cortar a grama assim, completamente nu, hein? A mulher olha pra ele e diz, desse jeito, diz, que provavelmente eu me casei com você por dinheiro. E o chefe do departamento pessoal da empresa, vai justificar pra um jovem que tava procurando emprego lá, querendo ser contratado, disse, olha, desculpe, mas nossa empresa só trabalha homens casados. Aí o rapaz olha pra ele, mas por quê? Por quê? Por acaso eles são mais inteligentes e competentes do que os solteiros? Não, não, é que eles estão mais acostumados a obedecer, né? E a mulher tava lá fritando o ovo, né? O marido chega, vai lá gritando, diz, ei, cuidado, cuidado, joga o óleo, joga o óleo, vai grudar o óleo, vai grudar no fundo, viu? Cuidado, vira, 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 olha, não esquece o sal, não esquece o sal. A mulher fica irritada demais, olha pra ele e diz, ei, por que isso, hein? Você acha que eu não sei nem fritar um ovo, é? Não, não, isso é só pra você ter uma ideia, como é que eu fico quando eu tô dirigindo e você fica de lado, ei, pra esquerda, pra direita. Aí o marido chegou em casa, foi logo dizendo pra mulher, preocupado demais, disse, querida, me diga uma coisa, eu recebi uma intimação da Receita Federal, e eu não sei como é que eu vou, você acha que eu devo ir de calça jeans ou de terno em gravata? Bem, querido, eu digo a mesma coisa que minha mãe me disse quando eu perguntei como é que eu ia na nossa noite de núpcia, se eu ia de calcinha de renda ou de seda. E o que foi que ela disse? Tanto faz, ele vai lhe ferrar de todo jeito mesmo. Rapaz, na farmácia o cliente chega e vai logo pedindo assim, ele diz, por favor, você tem camisinha? Aí o farmacêutico diz, de solteiro ou de casado? Eu não entendi a pergunta. Eu explico, eu explico, os solteiros levam embalagem com sete e os casados com doze. Agora foi que eu não entendi mesmo. Não, presta atenção, presta atenção. Nas embalagens de camisinha de solteiro estão impressos sete dias da semana, e nas embalagens de camisinha de casado estão impressos os doze meses do ano. Sujeito casado encontra uma mulher num bar, né? Aí começa a paquerar e se aproxima dela e vai logo dizendo, está afim de uma transa mágica? Aí a mulher espantada pergunta, como é uma transa mágica? Ele diz, é a preferida dos homens casados como eu. É muito simples, a gente vai até um motel, transa e depois você desaparece. com o mil aleijado foi num bodel, né? Com a muleta, né? De lado e tudo. Aí chega lá, arrumou uma mulher, pagou, entrou no quarto, quando tirou a calça, a prostituta, surpresa, diz desse jeito, eita, mas você não tem pinto? Ele diz, é claro que eu tenho, o que eu não tenho é a perna esquerda. Aí no banheiro público, né? Estava o caba lá fazendo xixi, de repente chega um anão, bota um banquinho assim de lado do cara, aí olha para o pinto do caba assim, se agarra no pinto do cara, aí diz, isso é um assalto, isso é um assalto, eu passo o dinheiro ou eu pulo do banco. Aí três mulheres morreram juntas, né? E chegaram no céu, aí São Pedro foi receber e foi logo perguntando a ela, disse, o que você fazia na terra? Eu era professora. Vou lhe dar a chave da sabedoria. Aí pergunta a segunda, diz, o que você fazia na terra? Eu era advogada. Vou lhe dar a chave da justiça. Aí vai e pergunta a terceira, diz, o que você fazia na terra? Ah, eu fazia striptease, São Pedro. Tome a chave do meu quarto. Olha, e você que já levou chifre, eu agora vou ensinar uma simpatia para você não levar mais chifre, para você não ser mais corno, tá certo? A primeira coisa, você tem que ir meia-noite em ponto de um galinheiro e roubar um galo, tá certo? Roube um galo. A segunda coisa, vinte e quatro horas depois, em ponto, você arranca uma pena da cabeça do galo, tá certo? E coloca na carteira. Aí, resultado, carrega ela por toda a vida. A explicação científica disso é o seguinte, quem tem pena da cabeça nunca vira corno. rapaz, e o cabra recém-casado com a esposinha bonita que danada, aí vai e faz uma proposta para ela assim que casa, né? Diz, bem, minha filha, é o seguinte, eu queria fazer uma proposta para você. Toda a vida que nós fizer amor, a gente devia colocar uma nota de cinco real assim naquele cofrinho, aí vai para a gente fazer uma maneira divertida de nós fazer uma poupança, né? Aí, no final do ano nós abre e vê como é que é. Ela disse, tá certo, quando foi no final do ano, eles foram lá, abriram. Rapaz, quando ele foi começar a contar, aí tinha umas notas de cinquenta real no mês, né? Ele olhou e disse, ô gente, peraí, de onde foi que apareceu essas notas de cinquenta real aqui? Ela disse, você está pensando que todo mundo é pobre feito você, é? Aí um assaltante sobe no ônibus com um revólver na mão e resolve aloprar com os passageiros, vai logo gritando assim, olha aí, todo homem que está sentado aqui nessa fileira da direita, é burro e todo homem que está sentado aqui na fileira da esquerda é viado. Aí sempre nessas horas tem uns caba que resolve dar uma de valentão, né? O caba diz assim, ei, eu não sou burro não, viu? Então venha para cá, minha frô, venha para a fila da esquerda, chega. Rapaz, em casa, bem sossegada, a mãe escuta um desmantelho desse, olha mesmo. Mamãe, posso usar o seu vestido? Não. Mamãe, posso usar seus sutiãs? Não. Ô mãe, posso então usar seu batom? Eu já tenho 13 anos. Não, não e não. E não me torra a paciência que eu tenho muita coisa para fazer, Rodolfo Antônio. Eita, rapaz, o moleque sininho é desmantelado mesmo, daí ele chega no confessionário e de mesmo assim para o padre diz, Padre, ô padre, eu pequei, com a minha irmãzinha eu cometi um inseto. Aí o padre diz, não é inseto não, meu filho, a palavra correta é incesto. Que nada, seu padre, é inseto mesmo, minha irmã é uma mosca morta. Ô moleque desmantelado é o tal do sininho, né rapaz? Eita, a professora chega para ele e pergunta mesmo assim, sininho, se eu digo fui bonita é passado, se eu digo sou bonita é o que sininho? É mentira, professora. Rapaz, a patroa despede a empregada daquelas que não é de levar desaforo para casa, sabe? Aí a empregada diz mesmo assim, ó, seu marido, madame, ele me considera melhor cozinheira do que a senhora, ele mesmo me disse isso. A patroa fica revoltada e a empregada continua, ainda mais, sou melhor na cama do que a senhora, tá bom? Se foi meu marido quem lhe disse isso também, não senhora, foi o jardineiro. Rapaz, um velhote visita um amigo que ele oferece um café, né? Ele recusa e explica mesmo assim, diz, quero não, é mídia, obrigado, o café reduz 99% da minha capacidade sexual. É mesmo, rapaz, e como assim? Se o café queima a ponta dos meus dedos e a minha língua. Eita, rapaz, é pia mesmo, se nenhum votou da aula do catecismo e perguntou pro pai dele, disse, pai, pai, por que quando Jesus ressuscitou apareceu primeiro para as mulheres e não para os homens? Sei não, meu filho, vai ver que ele queria que a notícia se espalhasse mais depressa, né? eita, rapaz, e pia mesmo a veinha depois de 60 anos de casado chega pro marido e vai perguntar mesmo assim, meu bem, me diga uma coisa, depois de 60 anos de casado, vamos confessar tudo que nós fizemos de errado? Aí o véio vai dizer, ô minha véia, vamos confessar, realmente, ó, você se lembra daquela loura que era a minha secretária, aquela bonitona? Aí a véia disse, eu me lembro, meu véio, põe aquele coipinho todinho, foi meu, minha véia, ela disse, ô meu véio, você se lembra quando nós moramos ali perto do coipo de bombeiro? Aí o véio disse, me lembro, minha véia, põe aquele coipinho todinho, foi meu, meu véio. Rapaz, no domingo, o Manuel pega a van da padaria e vai passear com o Maria, né? E dá uma carreira na avenida, o guarda manda ele parar, aí chega lá na frente, o guarda diz, gosta de correr, hein? Posso ver os documentos da besta? O português entrega na mesma hora os documentos pessoais ao guarda, né? Aí o policial dá uma achada de graça assim, aí diz, o senhor não, acho que o senhor não entendeu, eu me refiro aos documentos da perua. Aí o Manuel olha pra Maria e diz, ei Maria, é com você, mulher. Eita, macho réia, vamos fazer uma simpatia aqui pra você não virar bicha, tá certo? Os procedimentos são o seguinte, primeiro, você vai ter que ir assim a meia-noite em ponto no galinheiro e roubar a maior galinha que tiver lá, tá certo? O segundo passo é o seguinte, no dia seguinte, você em meio-dia em ponto, você arranca uma pena do rabo da galinha e coloca na sua carteira. Terceiro passo, carregar a pena pelo resto de sua existência, tá certo? A explicação científica dessa simpatia é o seguinte, quem tem pena do rabo nunca vira bicha. Eita, macho réia, e a esposa entra na cozinha e encontra o marido atarefato com um mata-mosca na mão, né? Ela vai logo perguntando, o que é que você está fazendo? Ele diz, estou caçando moscas. E já matou alguma? Sim, três machos e duas fêmeas. Intrigada, ela pergunta, mas como é que você distingue o sexo das moscas? Ele diz, é muito fácil, três estavam na garrafa de cerveja e duas no telefone. Dois sujeitos numa expedição na selva amazônica, né? E de repente, rapaz, se depararam com uma onça daquelas onças feroz mesmo. Aí um deles tira os sapatos rapidamente e vai começando a correr o outro e olha pra ele assim e diz, você acha que vai adiantar tirar os sapatos? É, você vai correr mais rápido do que a onça? O outro responde na mesma hora e diz, eu não quero correr mais rápido do que a onça, eu quero correr mais rápido do que você. que um português vem morar no Brasil e vê pela primeira vez um papagaio, ó, escuta o louro falar e se encanta, aí fica doido pelo louro, aí pega e envia um casal de louro pra mãe dele lá em Portugal, né? Passa, é difícil demais enviar e tudo, mas ele passa pela alfândega e tudo e envia o negócio. Mas passa um tempo e a mãe não envia resposta nenhuma, o português fica muito preocupado, aí manda um telegrama pra velha, mesmo assim, mãe, gostou dos papagaios? aí a mãe telegrafa de volta, adorei, mas são muito pequenos, mal deram pra o almoço? Eita, machu, aí a freira pega uma carona com o caminhoneiro e ela vai conversando animadamente com o motorista, né? Quando chega no seu destino, ela agradece e diz, a gente conversou tanto durante cinco horas e eu não sei nem o nome do senhor, aí o motorista diz, meu nome é aquilo que a senhora gostaria de ter todas as noites nas suas mãos antes de dormir, aí ela na mesma hora diz, ah, tá bom, então até logo seu pinto, aí o caminhoneiro diz, mas meu nome é Rosário, rapaz, dois presidiários conversando na cadeia, né? Aí um vai e pergunta pro outro assim, por que tu está preso aqui, rapaz? O outro responde na memória, concorrência comercial. O quê, rapaz? Como assim concorrência comercial? O governo e eu fabricamos notas iguais. Ei, machu, tu sabe qual é o cúmulo do ciúme? Sabe não? O cúmulo do ciúme, rapaz, é fácil demais. Brigar com a mulher porque ela abriu as pernas na hora do parto. Rapaz, seu Pedro Raposa era açougueiro lá de Picuí e sempre mandava Dona Maria, que era lavadeira de roupa, lavar a roupa dele, lavar engomar e tudo e pagava em linguiça, fazia permuta, né? Permuta que o pessoal chama, né? E um dia, rapaz, Dona Maria mandou a roupa lavadinha engomada e o filho dela entregar a roupa e tal. O menino foi lá no açougue entregar a roupa, além de entregar a roupa ainda deu um recado a seu Pedro, disse, seu Pedro, mãe disse que a semana que vem vai subir a roupa. Aí o velho na mesma hora disse, pois diga a ela que se ela subir a roupa eu subo a minha linguiça. Ei, macho velho, vou fazer uma pergunta pra tu, oi, tu que tá passando aí, escuta aí, tu sabe qual é o cúmulo da paciência? Sabe não, rapaz? Esperar encher um balde furado com água de uma torneira entupida. pai, um velhinho se gaba com o outro diz mesmo assim isso. É, milho, eu estou com essa idade e meu organismo, rapaz, funciona como um reloginho, viu? Todo dia, às quatro horas, eu faço xixi, às cinco eu faço cocô e às seis eu acordo. Filha mais velha sai lá da roça e vai morar na cidade grande, né, pra tentar melhorar de vida e tudo. Depois de muito tempo ela volta pra visitar a família em um carrão de último tipo, pra uma Ferrari bonita, né, um casaco de Ivisão, um colar de pérola finíssima, coisa mais linda do mundo, né, uma ofenura. Aí o pai fica espantado e diz, mas minha filha, você saiu daqui com a mão na frente ou tá atrás, mas como é que você conseguiu tudo isso? Ela disse, eu tirei a mão da frente, né, pai? Tá, rapaz, troço de irmã telada é um bebo, né, bebo não tem aparelho não, rapaz, e o bebo tava lá no posto mijando, e aqui cambaleando, pra lá e pra cá, com as pernas bambiando, né, aí de repente ele começou a bater, bater no posto assim, né, aí apareceu um gozador pro pé, tá assim, aí começou a gritar, disse, ei, bebo, não adianta bater que não tem ninguém em casa não, rapaz. Ele dizia, é claro que tem a luz, tá acesa. Eita, rapaz, é idiotilo, todo dia chegava bebo no bar, né, rapaz, e pedia batendo no balcão, né, ei, 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 me deu um metro de cachaça aí, o dono do bar fica virado, olha, que diabos, esse caba aqui é um metro de cachaça, no outro dia ele chegava, eu dizia, ei, é, um metro de cachaça aí pra eu, aí, rapaz, quando foi um dia, o dono do bar resolveu botar um metro de cachaça, pegou a garrafa de cachaça, riscou em riba do balcão, um metro assim de cachaça, né, aí elmo olhou, aí disse, pronto, aí, tá um metro de cachaça, aí, Zé de Otílio olhou pra ele, diz, então embrulha, que eu roubo bem, rapaz, e uma mulher sentada, começa a passar mal, e vai logo falando, diz, desse jeito, doutor, eu me sinto muito mal, tudo em volta de mim gira, e além disso, me arde o coração, aí o cara olha pra ela assim, e diz, olha senhora, em primeiro lugar, eu não sou doutor, sou barman, em segundo lugar, a senhora não está doente, tudo gira, porque a senhora está bêbada, e em terceiro lugar, não te arde o coração, a senhora está com uma teta dentro do cinzeiro, rapaz, e o cabra leva a esposa pra tomar uma cervejinha no bar, né, e começa aquele papo, tanado, tomando cerveja pra lá e pra cá, aí quando a esposa reconhece uma pessoa, e diz ao marido desse jeito, diz, você tá vendo aquele cara lá tomando uísque? Pois eu me separei dele faz sete anos, depois disso, ele nunca mais parou de beber, aí o marido olha pra ela, diz, não diga bobagem, ninguém consegue comemorar tanto tempo assim não, rapaz, e o bebo foi botado pra fora de casa pela mulher, porque não aguentava mais não, todo dia o cabra chegava a bebo em casa, não tem quem aguente não, né, aí botou ele pra fora, ele foi dormir num beco daqueles no meio da rua, cheio de cachaça, aí dormindo lá, rapaz, com relógio no pulso e tudo, quando foi no outro dia de manhã, ele acordou, o relógio não estava mais, com a boca cheia de formiga, aí saiu, se limpou, foi pegar o ônibus pra voltar pra cá, chegou no ponto do ônibus, encontrou um cabra lá com um relógio igual dele, ele olhou e disse, ei rapaz, esse relógio aí é meu, aí o cabra olhou pra ele, disse, que negócio é esse, esse relógio eu tomei de um bebo que eu enrabei ali no beco, rapaz, aí ele disse, não, não é meu não, mas que parece, parece comigo, e o bebo, chega em casa mamado, só merda de cachaça, a mulher olha pra ele, braba, que só o diabo, e diz, seu cachorro, pilantra, sabe que horas são? Quatro horas da manhã, você não tem vergonha não, seu cafajesto, ele olha, vergonha, eu? Ué, se eu tivesse aqui em casa, seria a mesma hora, não é mesmo? Homem Zé de Otílio, tava no bar, bebintei a merda, aí veio uma mulher lá no bar, e senta de lado do balcão, de lado dela, vai logo passando a mão, nas pernas dela, ela meta a bolacha na orelha dele, aí ele olha, e vai pedir desculpa, ela diz, desculpa aí, eu pensei que fosse minha mulher, você se parece demais com ela, aí ela olhou pra ele, ele disse, seu bebo, vagabundo, desgraçado, pudim de cana, ele disse, eita, olha só, você fala igualzinho, ela também, rapaz, e um amigo, pergunta um garanhão, que tinha casado com uma nãzinha, diz, eita rapaz, essa eu não entendi não, viu, por que que tu casou com uma nãzinha dessa, rapaz, ela é um pouco maior do que a tua mão, ele diz, é rapaz, mas você não imagina, como ela é muito melhor do que a minha mão, eita, e na beira de uma estrada, rapaz, tava lá um cabo atrás de uma moita, né, traçando uma nãzinha, né, de repente aquele negócio desmantelado, aí passa um gozador no carro e grita assim, eita, tá comendo, né, rapaz, ele diz, não, tô só fazendo um lanchinho, e o ceguinho, rapaz, vai andando pela feira, né, e passa por um bacalhau pendurado numa barraca da feira, aí cheira, aí olha assim, diz, hum, rapaz, que mulher alta, rapaz, rapaz, e num bar, o cego chega, chama o garçom, aí diz, desse jeito, diz, por favor, um copo de vinho, aí o garçom diz, branco ou tinto, senhor, aí o cego olha pra ele, diz, desse jeito, qualquer um, eu sou cego mesmo, rapaz, aí eu vi um caba sem os dois braços, dançando lá embaixo, aquele break, aquele negócio dançando, né, quando ele olhou, disse, mas rapaz, é danado mesmo, eu só com um braço, querendo me suicidar, e aquele caba todo feliz lá embaixo, aí foi lá, chegou lá, procurou ele, disse, mas rapaz, puxa vida, eu quase ia me matando, rapaz, quando eu olhei pra baixo, vi você aí, todo feliz, todo contente, dançando, aí o caba olhou assim, disse, dançando, nada, rapaz, eu tô doido pra coçar o fiofó, e não consigo, chega todo triste, vai dizendo ao amigo, disse, meu irmão está na universidade, é mesmo, rapaz, e o que é que ele está estudando? Nada, eles estão estudando, a professora Terezinha vai e pergunta a Ricadinho na escola, Ricadinho, quando eu digo, há uma mulher debruçada na janela, a frase está no singular ou no plural? A Ricadinho vai e diz mesmo assim, singular, professora, muito bem, meu filho, sininho, agora é você, sininho, sininho, quando eu digo, há várias mulheres debruçadas na janela, o que é? É um bordel, professora, rapaz, quando foi um dia, o moleque sininho chegou chorando em casa, né, os moleques ficaram gozando ele na escola, né, chamando ele de cabeção e tudo, aí o pai dele vai dizer, ora, filho, para de chorar, nós sabemos que isso é mentira, esqueçam, me esqueça esse negócio, vai lá no supermercado ali, comprar uns quatro quilos de batata para tua mãe, aí diz, tá bom, tá bom, me dê a sacola, sacola? Sacola para quê? Eu me trago e saio do seu bonezinho mesmo. se o vice é seu maior tesouro, aqui tem bom mundo, com o tom entre os coros. Eita, fuleira, rapaz, tu viu as sessenta e nove melhores piadas do Tom, volume vinte, rapaz, eita, chegamos no volume vinte, sessenta e nove piadas, uma piada encangada na outra, foi para se lascar, ó, semana que vem tem mais, muito obrigado aí por você ter curtido, mas por favor, se inscreva no canal, se você não é inscrivido, se inscreva no canal do YouTube, deixa o seu like, ativa o sininho, que é importante para nós, se você é inscrivido, deixa o seu like, ativa o sininho, e deixa o seu comentário também, tá bom, tá bom? Se você está ouvindo aí pelo seu aplicativo de áudio favorito, por favor, também se inscreva no Tom dos Coros Podcasts, é para se lascar, a semana que vem tem mais, as sessenta e nove melhores piadas do Tom, é a fuleira do Matuto, valeu menino, um abraço para tu e para quem não foda a família!